Na manhã de sábado, em Sarandi, nas dependências do Clube Harmonia, está acontecendo uma reunião dos pastores do Rio Grande do Sul. Estou aqui com o pastor Paulo Inácio, que é o presidente da Assembleia de Deus, que poderá nos esclarecer o evento. Bom dia, pastor! Bom dia! Uma alegria estar falando com vocês. Nós somos divididos em várias regiões no Estado e as igrejas se juntam por região e organizam um evento que nós chamamos de reunião fraterna. É um momento informal em que os pastores se reúnem para confraternizar, para ter um momento de comunhão e poder unir forças, estreitar laços de amizade, se reunir para conversar assuntos que envolvem, que cercam a região e assim poder nos unir mais. Uma vez que o nosso Estado é grande, são quase 500 municípios, a nossa convenção está sediada em Porto Alegre. Para muitas igrejas, Porto Alegre está a mais de 300 quilômetros de distância. Então é assim uma forma de regionalizar os pastores e também permitir que eles se encontrem de vez em quando. Esta fraterna é a fraterna que envolve Alto Jacuí e nós estamos vizinhando com a fraterna do Planalto Médio e a fraterna aqui do Norte. E hoje recebemos então pastores de pelo menos 25 cidades e para um momento em que a gente vai cantar, a gente vai orar, a gente vai ouvir uma palavra de Deus e trocar, interagir um com o outro, conversar como está a obra ali na cidade vizinha, quais são as vitórias, quais são as dificuldades e unir forças. Esse seria o primeiro encontro em Sarandia? Não, já aconteceram outros. De dois a três anos o evento se repete, porque ele faz um ciclo, passa por todas as cidades. A nossa fraterna são 18 cidades, então até fazer o giro, isso é de três em três meses, o último evento foi há três anos atrás aqui em Sarandia. É a primeira vez aqui no Clube Hermania. Rogério Machado, o blog, agradece a sua atenção e coloca-se à sua disposição para qualquer evento de sua igreja. E estamos aí. Obrigado, pastor. Agradecemos pela cobertura, desejamos que Deus abençoe a todos aqueles que acessam esse meio de comunicação. Isso, obrigado, pastor. Fica com Deus.